Minha composição pra vocês, Planeta Música! Planeta Música Todas as canções que nos fazem bem, Festas e emoções no planeta tem Se você ouvir o som, Os acordes da canção, E sentir que a música vai direto ao coração Som de banda, som de paz, Som dançante muito mais, Som de festa enfim, Esta música é pra mim Ouça, cante, toque, dance, Nossa música que dá o tom, Cantar é bom Se você ouvir o som, Os acordes da canção, E sentir que a música vai direto ao coração Som de banda, som de paz, Som dançante muito mais, Som de festa enfim, Esta música é pra mim Ouça, cante, toque, dance, Nossa música que dá o tom, Cantar é bom Ouça, cante, a música que dá o tom, Cantar é bom Ouça, cante, a música que dá o tom, Cantar é bom